Música 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 Bruno e agora Bruno? Eu vou perguntar aqui agora, tipo assim De dois lados Ninguém me respondeu ainda Pergunta ai também Calma ai Música 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 Cara não responde também, não é pra piorar Música Nem botou no moral e ensinou TPC Pra ter esse juiz aqui Aaaaaaah Kikutikut Aaaaaaah Mas eu só escrevi aqui Ah, vai lá Pra, 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 pra É, tem que fazer tudo Vem Bruno, vem na minha casa Bruno Tá bom, tô indo A casa mais especial de todas Não é aqui não filho, é a casa no Minecraft Meu Deus Música